Mais de 50% dos jovens brasileiros que pretendem cursar uma universidade contam com os programas de educação superior do governo federal, como o ProUni, o programa Universidade para Todos, e o FIES, o financiamento estudantil. A Caroline é estudante de psicologia e beneficiária do FIES e vai conversar um pouquinho com a gente. Caroline, você cursou o ensino médio numa escola pública e resolveu fazer psicologia. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que você ficou sabendo do FIES e por que você fez essa opção? Bom, eu fiquei sabendo do FIES por uma prima minha, que me informou que havia esse benefício, que até então eu nem conhecia, e eu estava tentando Enem, Paz, essas coisas. Mas eu não queria muito, eu queria cursar numa universidade particular específica, que é a Católica. E aí, então, no ensino médio as pessoas falavam que gostavam de conversar comigo porque eu transmitia tranquilidade e que gostavam de contar a sua vida. E aí, perguntaram, por que você não faz o curso de psicologia? E aí, eu não sabia nem o que era psicologia. E eu fui pesquisar na internet e gostei muito e me apaixonei. Eu falei, não, esse é o curso que eu quero fazer. E através do FIES foi que eu consegui essa oportunidade de realizar um sonho. Ainda não concretizei, mas já é um sonho realizado através do FIES. Qual é mais ou menos o valor da mensalidade do seu curso? Sem o FIES, você conseguiria pagar essa mensalidade? O valor da mensalidade é bem salgado. É por volta de 1930. Sem o FIES, eu não teria condições de pagar. É impossível. Eu poderia me esforçar bastante e ficar sem várias coisas, pagar. Mas, assim, é inviável. Obrigada, Caroline, pela sua entrevista. Dos jovens brasileiros que pretendem cursar a graduação, mais de 50% contam com o FIES. Os dados são de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, que ouviu mil jovens entre 18 e 30 anos. De Brasília, Thaisa Dias.